Zizinhozinho, dos pecados, o apaixonado pega Há certo tempo passado que eu não esqueço jamais daquele triste momento Namorei uma garota, me apaixonado por ela, me pedi em casamento Colou seus olhos no meu, com jeito apaixonado, assim ela me falou Ser um momento difícil, eu já tenho compromisso, assim ela me falou Este meu coração, é um coração bandido E está sempre arrependido, das loucuras que lhe faz Este meu coração, é um coração bandido E está sempre arrependido, das loucuras que lhe faz Encortou sua cabeça, lentamente no meu peito, e começou a chorar Diz que está arrependida, que nunca em sua vida, pretendeu me enganar Me dizendo envergonhada, impediu que perdoasse, sua prova, sua dor E apertando a minha mão, deixa Deus e fui embora Este coração explora, ainda vai se aliquidar Este meu coração, é um coração bandido E está sempre arrependido, das loucuras que lhe faz Este meu coração, é um coração bandido E está sempre arrependido, das loucuras que lhe faz Este meu coração, é um coração bandido E está sempre arrependido, das loucuras que lhe faz Este meu coração, é um coração bandido E está sempre arrependido, das loucuras que lhe faz